Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Mayumi Momesso, eu sou uma brasileira morando no Japão Sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou fazer um vídeo sobre quanto que eu gasto por semana com comida aqui no Japão Eu acordei hoje de manhã, hoje é dia de fazer mercado E eu estava pensando, por que não gravar um vídeo pra vocês falando quanto que eu gasto mais ou menos por semana com comida aqui no Japão? Pra pessoas que tem vontade de morar aqui, ou que simplesmente é curioso pra saber como que é o custo de vida aqui no Japão Eu queria comentar mais ou menos quanto que eu gasto por semana É claro que não vai ser aquele valor exato, né? Porque tem semanas que eu tenho que acrescentar alguns produtos de limpeza Semana que eu preciso comprar algo que sai um pouco da rotina ali de compra, de mercado Mas eu queria falar pra vocês mais ou menos quanto que eu gasto Eu tenho em mente mais ou menos o valor, né? De quanto que eu gasto Mas como eu fui fazer compra hoje Eu passei no mercado, passei na farmácia, passei no produtos brasileiros Eu peguei os recibos pra falar pra vocês quanto que eu gasto mais ou menos aqui no Japão E os valores que eu falar em ienes eu vou colocar em reais pra vocês terem uma noção As compras que eu fiz no Dice eu não vou incluir Porque as comprinhas que eu fiz lá é compras que geralmente eu não faria durante a semana Então eu vou falar mais sobre as compras que eu fiz no mercado As compras que eu fiz no produto brasileiro E as compras que eu fiz na farmácia Que seria o que eu compro normalmente Então, vamos começar o vídeo Vou começar pelo mercado No mercado eu normalmente compro verdura, fruta, manteiga, leite, suco Essas coisas, né? Mais alimentos e tal E na farmácia eu costumo comprar a minha Coca-Cola Zero Que eu não consigo viver sem Comprar Coca-Cola Compro ovos, que na farmácia é bem mais barato do que no mercado E compro produtos de limpeza e tudo mais E no produto brasileiro eu costumo comprar carne, né? Comprar frango, patinho, alcatra, café, café pilão Porque eu gosto muito do café pilão Eu não gosto do café japonês porque ele é meio aguado Mas enfim No mercado, gente, eu gastei 4.434 Geralmente eu gasto esse valor Ou até no máximo 6.000 ienes, 7.000 ienes Quando eu tenho que fazer alguma compra grande Quando eu quero fazer alguma receita diferente e tal Mas normalmente eu gasto mais ou menos 5.000 ienes por semana E tudo isso que eu falar agora, gente É as compras que eu faço pra mim e pro Douglas Porque eu moro com o meu namorado E de vez em quando vai aqui, né? Quando tá faltando ração e tal Mas não é toda semana, né? Então é pra duas pessoas que eu faço as compras Então esse é o valor pra duas pessoas, tá, gente? Na farmácia depende muito se eu vou comprar produtos de limpeza Papel higiênico, essas coisas Mas geralmente eu gasto 2.809 ienes E é geralmente o que eu gasto na farmácia por semana No máximo seria 3.000 ienes, 3.500 Mas eu vou colocar 3.500 Porque Douglas e eu sempre gosto de colocar o máximo, né? Pra gente ter uma ideia do quanto a gente tá gastando E agora passando pro produtos brasileiros Gente, eu gosto muito de comprar carne nas lojas brasileiras Porque a gente consegue comprar uma quantidade maior Por um preço melhor, eu acredito Porque no Japão eles vendem as carnes em quantidade pequena Eu nunca vi açougue japonês aqui no Japão Até agora, na minha vida até agora de 25 anos Creio eu que tem açougue no Japão Mas nunca vi igual no Brasil Que tipo, você anda um pouquinho E você já consegue ver aquelas carnes penduradas E tudo mais, né? Os açougueiros cortando a carne E tudo mais Mas eu não vejo Então, nas lojas brasileiras é melhor pra comprar carne Na minha opinião Inclusive a minha mãe mora em outro estado E ela vem até onde eu moro só pra comprar carne Porque ela fala que é bem melhor do que os mercados japoneses Então pra vocês terem uma noção De vez em quando eu compro salmão Ou quando eu tô com muita pressa E não tenho tempo de passar na loja brasileira Eu pego e compro no mercado Mas é muito raro Então aqui tá o recebinho da compra que eu fiz na loja brasileira Que no total deu 5.042 ienes Então, gente, isso foi o que eu comprei pra passar a semana No total deu 5.000 do mercado 3.500 da farmácia E 5.000 dos produtos brasileiros Que no total deu 13.500 ienes por semana E no mês que daria esse valor vezes 4 Seria 54.000 mais ou menos pra duas pessoas E claro, gente, deixa eu falar aqui Que cada pessoa é diferente, né Cada casal, cada família Tem os seus gostos, suas preferências de comida E acaba sendo um valor diferente Mas pra mim e pro Douglas Dá 54.000 mais ou menos por mês E isso, gente, é sem a gente ficar economizando tanto com comida A gente comprando as coisas que precisa E as coisas que a gente também quer comer Mas é isso, gente Muito obrigada por ter assistido aqui Eu não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo Ou se vocês querem saber quanto que a gente gasta aqui no Japão Mais ou menos Se você quer saber mais Comenta aqui pra eu saber se vocês gostaram do vídeo ou não Que daí eu faço vídeos mais parecidos com esse que eu fiz hoje Então, gente, se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Ativa o sininho pra estar por dentro dos próximos vídeos E um beijão no coração de vocês Muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau